Estamos de volta com o nosso Armazém Cultural. Você quer participar do programa? Então anote o telefone da nossa produção. 098-98196-0117 Para mandar e-mail ProgramaArmazémCulturalOficial ArrobaHotEmail.com Bacana? Pode ligar e participar. Esse programa é nosso. Que se valoriza o que é nosso e se veste a camisa da nossa arte e cultura. Esse armazém Bem, e agora nós vamos passear pela cidade de Veneza. A linda cidade de Veneza, na Itália. E é claro, com a nossa correspondente, a cantora e compositora Ana Torres. Com muito carinho, fez essa matéria para a galera aqui do Maranhão. E é claro, exclusiva aqui no Armazém Cultural. A quem a gente manda um grande beijo e agradecer pelo carinho. Vamos curtir agora a Veneza, não é bacana? Vamos lá! Bem-vindos a Veneza, cidade única e misteriosa, conhecida pelos seus canais e carnaval, mas Veneza não se resume a esses clichês. Hoje quero te dar algumas dicas de lugares a visitar e lugares que, dependendo da época, é preferível evitá-los. Possivelmente a palavra Veneza vem de Vênetus, Veneza, que quer dizer Mar Azul. Pasmem, a cidade está coberta por 177 canais, 400 pontes e 118 ilhas. Veneza é ainda famosa pelo Festival de Cinema, a Bienal de Artes, pela regata histórica, pela fabricação de vidro, pelo canal de Veneza, pelos casinos e pelos seus passeios românticos, levando muitos casais a passarem suas luas de mel aqui. Há coisas para ver e fazer que são inevitáveis aqui em Veneza. A subida na torre do Casino, na ilha de San Giorgio Maggiore, para desfrutar de uma vista soberba sobre Veneza, visitar o Palácio do Cal e a Ponte dos Suspiros. Tomar um café no Grande Canal e desfrutar do sol, porque as ruas estreitas de Veneza não são muito ensolaradas. Compre um cartão de transporte no aeroporto ou nos pontos de venda, o bilhete é válido por 72 horas em ônibus e táxis aquáticos e custa apenas 18 euros. Trata bons sapatos baixos e confortáveis, porque aqui você anda muito nas ruas estreitas e há muito congestionamento de turistas. Não perca o seu tempo jamais, a vida é efêmera demais, só se faz o bem que se traz, ame-me só quem te ama na paz. Ana Torres, diretamente de Veneza, para o programa Armazém Cultural do Beto Pereira. Arrivederci!